Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais alguns comentários, esses comentários que a gente tem feito para o final de semana, tentando aí abordar minimamente os temas que a gente discutiu nessa semana. Antes disso, alguns avisos importantes. O primeiro deles é que na próxima segunda-feira nós vamos ter aqui a presença de ninguém mais e ninguém menos do que o professor Eguimar Chaveiro, um amigo de longuíssima data e que escreveu junto com um conjunto de outros autores um texto sobre Moçambique, sobre o norte de Moçambique, sobre o grande projeto que é o Pró-Savana. E nesse sentido então acabamos refletindo um pouco sobre uma das temáticas que ele levantou, que é o problema das fronteiras agrícolas terem um caráter planetário. Isso foi bastante interessante, um conceito a se trabalhar dentro das nossas discussões em geografia. O Eguimar tem uma experiência muito grande em relação às questões associadas ao cerrado brasileiro, é professor da Universidade Federal de Goiás e tal, e nesse sentido ele vai aplicar junto com os seus orientandos, junto com a sua equipe, este conceito de fronteira agrícola. E bom, tem todo um trabalho que ele executou lá em Moçambique, muito interessante, acho que vale a pena. Fica aí o convite para a próxima segunda-feira, a primeira parte da entrevista com o Eguimar Chaveira. Bom, nada melhor que isso. Para que a gente possa discutir minimamente os temas dessa semana, acho que, bom, não há outra palavra que possa sintetizar melhor tudo o que nós vimos, aquilo que nós discutimos, as conversas com o Tom e que envolve o conceito, uma construção conceitual para a expressão geograficidade. Essa é uma discussão, minha gente, que não tem fim, não é? Porque de alguma maneira, a grande questão é que estamos sempre envolvidos, de alguma forma, com esta relação entre a ciência, o seu objetivo e os seus possíveis objetos. No caso da geografia, essa é uma armadilha sem fim. Estamos sempre discutindo o problema e queremos saber, então, se o objeto da geografia é a paisagem, é o território, é o espaço, é a geograficidade. E é claro que essas coisas, elas não se resolvem nesta simplicidade, porque no final das contas, não adianta eleger um objeto para depois conceituá-lo, porque no final, o que nós temos como resultado é sempre aquilo que o sujeito que tem uma determinada intenção, um determinado objetivo, e é no contexto desse objetivo que ele constrói, define, delimita o objeto. Então, bom, o objeto não é algo neutro como se imaginou ou se propunha a partir do positivismo clássico ou mesmo dentro do estruturalismo weberiano. As coisas não se resolvem dessa maneira. Então, nesse sentido, já até escrevi um texto sobre isso, publicado, acho que numa revista Terra Livre, que foi num congresso da AGB em São Paulo, alguma coisa assim, já não me lembro exatamente a data, mas identificando justamente o fato de que esta relação entre sujeito e objeto na geografia constrói um conjunto de armadilhas e armadilhas que nós precisamos, no mínimo, evitar. Para que a gente possa fazer alguma reflexão a mais sobre isso, eu vou aqui fazer uma citação que, bom, é incidente. Essas citações que a gente faz de cabeça e que acabam dominando a nossa imaginação, nossa capacidade de construção conceitual, porque são expressões, são definições, são proposições que são extremamente importantes na nossa trajetória intelectual, de alguma maneira. E essa citação envolve aí o texto do Marx e do Engels, do Ideologia Alemã, quando, logo no início, sei lá de página, mas é bem no comecinho, ele acaba afirmando, o Marx e o Engels afirmam que a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual é a divisão cidade-campo. Isso tem uma sutileza do ponto de vista do conhecimento, é um... que, bom, acho que tem que chamar a atenção de todos nós, porque não se estabelece que a divisão do trabalho, essa divisão social do trabalho, que envolve o trabalho intelectual e o trabalho manual, nas origens efetivas da divisão da sociedade em classes sociais, não se estabelece para esses autores que esse tipo de questão se expressa, se manifesta, se realiza. Não. Simplesmente é o verbo ser e diz, então, que a divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual é a divisão cidade-campo. Isso é interessante do ponto de vista da geografia, porque o que nós estamos estabelecendo aqui é que a processualidade, isto é, a existência de algo que é sempre algo em processo, em movimento, algo que se estabelece para além da própria conjectura que nós possamos fazer sobre a realidade, a existência desse algo é, de fato, a sua própria materialidade. Então, nesse sentido, a ideia de geograficidade, ela cabe perfeitamente dentro desse movimento. Claro está que precisamos discutir, então, se esta geograficidade é ou não base e condição para a existência da humanidade ou existência das coisas, ou se o próprio existir das coisas é essa geograficidade. Então, enquanto uma dimensão do existir das coisas, evidentemente, porque a historicidade, não é? Que envolve uma outra dimensão e, bom, podemos discutir isso infinitamente. Mas, de qualquer maneira, a grande questão é o existir, enquanto uma categoria genérica, enquanto algo da universalidade, enquanto uma dimensão da realidade ou uma relação, uma possibilidade de identificar o real, de identificar o mundo na sua materialidade e, em que medida esta materialidade, ela constrói, inclusive, a possibilidade, bom, das construções metafísicas ou coisas desse gênero. Muito bem, essa dupla discussão que vai envolver, então, o existir das coisas e a sua materialidade, e este existir das coisas enquanto uma materialidade, é disso que nós estamos falando quando falamos da ideia de localização e de que a localização é um reconhecimento do lugar, não é? Que cada um de nós está, de alguma maneira, inserido a partir do reconhecimento de um determinado processo. Cada processo envolve um certo tipo de localização, cada processo envolve uma geografia e o existir do processo é a sua própria geograficidade. Acho que nós podemos começar, talvez, a amadurecer um pouco este conjunto, este vai e vem de discussões que tem como ponto de partida para as discussões que fizemos até aqui, o que nos legou, bom, a filosofia, a ontologia e coisas desse tipo. Queridos, queridas, amigos e amigas, o que estamos colocando aqui é o debate, algo para se colocar sobre a mesa, algo que pode estar em jogo no sentido do pensar materialista, do pensar que a vida é o seu próprio existir, e este existir é efetivamente a sua própria materialidade, desde que a gente entenda que, inclusive, a subjetividade é uma das dimensões da própria materialidade. Fica aqui, um bom final de semana para todos, não esqueçam, segunda-feira, IGMAR, maravilhoso, vamos ter uma outra conversa com ele aqui. Abraço, até mais!